Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido Transcorrendo, transformando Tempo e espaço navegando todos os sentidos Pães de açúcar, corcovados Fustigados pela chuva e pelo eterno vento Água mole, pedra dura Tanto bate que não restará nem pensamento Tempo Rei, ó Tempo Rei, ó Tempo Rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai, minha Pai, o que eu ainda não sei Tempo Rei, ó Tempo Rei Tempo Rei Obrigado.